Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria! A gente está aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada, para mais um dia em que o próprio Deus vem ao nosso encontro, vem falar ao nosso coração, vem nos dar de beber da sua água viva. E hoje, meus irmãos, quinta-feira, dia 2 de março, primeira semana da quaresma ainda, nós queremos preparar o nosso coração para vivermos bem essa Santa Páscoa, para juntos ressuscitarmos com Cristo, morrermos com Ele na cruz, para com Ele ressuscitarmos no final. Então, estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim do Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje a liturgia nos propõe um evangelho que está lá em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede e recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão, ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Bem, pessoal, aqui a gente está, como falou, nessa preparação do tempo quaresmal, preparação da quaresma, que é um tempo forte, é um tempo de graça, é um tempo que Deus nos dá propício para a nossa conversão. Isso é muito importante a gente entender, porque da mesma forma como Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, mas quando você chega ali diante da presença de Cristo sacramentado dentro da capela, dentro da igreja, do templo de Deus, da casa de Deus, você sente que ali a presença de Deus é mais intensa. Quando você encontra o irmão abandonado, você sabe que ali a sua possibilidade de agradar o coração de Deus é mais intensa. Assim também é o tempo da quaresma. Deus, nós podemos nos converter em todo o tempo. Deus está disponível para a nossa conversão, para nos santificar. Todo o tempo o Espírito Santo nos é dado, mas este tempo da quaresma é um tempo favorável, é um tempo oportuno, é um tempo de graça que nós não podemos deixar passar, não podemos deixar perder, precisamos correr apressadamente ao encontro do nosso amado, daquele que nos chama. E hoje Jesus, o Evangelho, nos chama a meditar sobre a oração. Lembrando daquele tripé da quaresma, a oração, o jejum, a penitência, as mortificações e a caridade, a esmola, a ajuda aos nossos irmãos mais necessitados. E a oração é exatamente aquilo que nos tira de nós mesmos, nos tira do nosso egoísmo e nos orienta de uma forma adequada, porque ela nos faz olhar para Deus, a oração, ela como que levanta o nosso olhar que está para a terra, para as coisas da terra, para as coisas materiais, e ela ergue o nosso olhar para o alto, ergue o nosso olhar para aquilo que não passa. Então quando a gente vai lendo aqui esse Evangelho e vai vendo as palavras de Jesus, a gente acha como se, pode até parecer como se fosse uma coisa automática. pede e eu te dou, procura e vai achar, abaixo na porta e eu abro, porque todo aquele que pede e recebe, quem procura encontra. Ora, como é isso? Nem tudo que eu pedi eu ganhei, então como é que Jesus está falando uma coisa e na prática acontece outra? É porque, na verdade, a oração verdadeira, a oração, quando nós, é um encontro de coração nosso com Deus e ela busca não mudar a Deus, porque Deus não muda. Entende isso? Deus, Ele é eterno, Ele sempre foi, Ele sempre será, Ele não é homem para mudar. Ele está fora dessa nossa realidade humana, transitória, que tudo muda. Hoje a gente consegue, amanhã já não consegue mais e depois vai conseguir de novo. Deus não, Deus Ele é. Então, Deus não vai ser mudado pela nossa oração, mas a nossa oração vai nos transformar e vai apressar aquilo que é desejo de Deus para a nossa vida, mas que ainda não é possível de acontecer porque o nosso coração não está pronto, porque o nosso coração não está preparado. muitas vezes Deus está aqui com muitas graças para derramar sobre nós, muitas graças para nos dar, muitos dons, muitos presentes, muitas bênçãos, mas se Ele der naquele momento elas vão ser perdidas. O nosso coração não está pronto para receber essas graças, porque o nosso coração não está disponível para Deus, porque o nosso coração não é pobre ainda o suficiente, porque o nosso coração é muito soberbo, porque o nosso coração é muito egoísta, porque o nosso coração é muito autossuficiente, acha que dá conta de tudo sozinho e Deus não vai nos dar graças para serem perdidas. Ele vai nos dar graças para serem abraçadas com toda a força do nosso coração. Por isso que a oração, ela não muda as disposições de Deus, aquilo que Deus quer, mas ela muda o nosso coração e vai nos preparando para abraçar aquilo que Deus tem para nós. Então, quando Jesus fala, peça, 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 é porque no ato de pedirmos, nós já vamos nos colocando nas mãos de Deus, nós já vamos reconhecendo que tudo o que nós temos, que tudo o que nós somos, que toda a nossa vida depende de Deus. As nossas forças, a nossa vida, a nossa vitalidade, é um sopro, passa, 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 mas passa muito rápido, como nós somos frágeis, como nós somos impotentes, como nós somos incapazes de dar conta da nossa vida. Nós precisamos de Deus. Deus, e isso não é um problema com a gente, mas isso é a nossa própria constituição. Nós somos feitos assim. Quando Deus nos cria, Deus coloca em nós o Espírito Santo e a partir daquele Espírito que nós ganhamos vida. Então é parte do ser humano depender de Deus. É parte do ser humano ser cheio do Espírito, ser cheio do amor de Deus para poder amar. Como fala São João, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. É o Espírito Santo derramado nos corações que nos dá a capacidade de amar. Então, quando a gente pensar em oração, pensemos nesta bondade do coração de Deus que quer nos amar, que quer nos dar muitas coisas, muitas graças, muitos bens, que tem como ele fala que, olha, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai do Céu, vai dar muito mais. Vai dar muito mais. Muito, 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 muito mais que Deus tem preparado para mim e para você. Mas ele precisa de corações pobres. Deus precisa e pede corações disponíveis, corações que se despojam daquilo que querem, daquilo que gostam, daquilo que pensam para abraçar algo novo, para abraçar o Evangelho, para abraçar o projeto de Deus para a sua vida. Deus sabe, Deus, ele não pensa o que talvez seja melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Porque ele te criou, ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas e vai ter sempre o melhor para nós. Coloca bem essa verdade no teu coração. Deus tem sempre o melhor para mim. Deus tem sempre o melhor para mim. E por isso, Senhor, eu te peço, ai, o que tu queres. E faz-me querer o que tu queres. Então, só encerrando aqui, né, com essa frase que Jesus fala no finalzinho do Evangelho de hoje. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazeis também a eles. Isto consiste a lei e os profetas. Na oração do Pai Nosso, a gente pede, né, que Deus perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E aqui, Jesus, ele dá mais um destrinchamento, né, digamos assim, dessa que é a chamada de regra de ouro. Aquilo que você quer que os outros nos façam, fazeis também a eles. É uma base do amor verdadeiro, né? Olhar para o outro, ter esta comunhão de corações uns com os outros, né? Porque todos somos irmãos e todos somos filhos do mesmo Pai dos céus que nos alimentam a todos. Jesus está falando aqui que quando nós formos orar, quando nós formos entrar na nossa comunhão com Deus, não é possível entrar numa comunhão com Deus sem estar numa comunhão com os irmãos. Não é possível amar aquele a quem nós não vemos enquanto nós não amamos aqueles a quem vemos. Por isso, São João fala, está a sua carta, no capítulo 4, aquele que quiser amar a Deus, ame também o seu irmão. Então, Jesus fala como é uma condição para nós nos aproximarmos de verdade de Deus. Deus está sempre ao nosso dispor, mas quando nós nos fechamos para o outro, quando nós não perdoamos, quando nós não amamos, quando nós não nos dispomos, quando nós não ajudamos, quando nós somos indiferentes ao sofrimento dos outros, nosso coração vai se fechando para a graça de Deus. então, como é que a gente entende que a oração é esta íntima comunhão nossa com Deus e nós vamos querendo o que Deus quer, o nosso coração vai sendo configurado ao coração de Cristo? Mas como que eu vou fazer isso se eu não amo o meu irmão? Então, o amor, a caridade, ela também vai abrindo portas da nossa oração, portas que antes estavam fechadas, que nós fechamos. elas vão nos abrindo novas possibilidades de oração, de encontro com Deus que antes nós não tínhamos. Então, peçamos a Deus mesmo na nossa oração a graça de amar, a graça de perdoar, a graça de ter uma fraternidade verdadeira, autêntica, a graça de sermos irmãos e a graça de, sendo irmãos, nós nos unimos ao coração de Deus de uma forma perfeita, da forma como Deus quer e quer nos dar muito mais. Amém? Então, pedindo agora pela nossa mãe, que tem coisas que os filhos só conseguem através da mãe, então vamos pedir a ela esta graça de uma fraternidade nova entre nós e que juntos nós possamos nos unir intimamente, perfeitamente ao coração de Deus. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Valeu.